A confiança é o que te faz, te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Fica aí, fica aí Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero poder ser